Vamos para mais um vídeo, eu vou falar o que? Vou falar sobre o Helio Bugalho que disse que Nando Moura arregou sobre o debate. Não é muito bem dessa forma que eu vejo. Primeiro, o Helio Bugalho ficou de pensar se ele iria participar do debate ou não. Depois de pensar, ele fez um montão de condições. Pediu um montão de condições, sabendo que o Nando Moura não iria aceitar as condições que ele deu, porque é uma condição ridícula, é uma condição de mendigo. Um cara que quer opinar sobre a política brasileira. E um cara que não tem dinheiro nem para pagar uma passagem para um certo lugar. Ele só vai quando pagam a passagem para ele. Ele mesmo disse isso, por isso que ele viajou por alguns países. Agora vê a proposta que o Helio Bugalho fala, a exigência que ele faz para o debate. Vamos lá, escuta aí. Eu vou abrir uma exceção para você e vou aceitar o teu debate. Eu vou aceitar. Só que como você está me desafiando, eu também quero impor minhas condições. Pode ser em São Paulo, pessoalmente, pode ser. Mas a primeira condição é que você pague a viagem minha e da minha família e a hospedagem em São Paulo. Porque eu não posso arcar com esse custo de debater com você em São Paulo porque você quer apenas isso. Ah, e é claro que um voo direto para o Brasil, né? Eu não quero passar 72 horas viajando para o Brasil aí, não. Já que você é o mestre do capitalismo, já que você é rico, então arque com esses custos. E tem que ser no período de férias escolas aqui na Europa. Porque meu filho vai para a escola e eu não posso simplesmente tirar ele da escola e ir para o Brasil às pressas. Dois. O tema será Bolsonaro e as eleições de 2018. Porque eu não vou defender algo que eu nunca defendi, que era a campanha do Haddad. Tá, aí falamos sobre as condições dele. Então ele sabia que o Nando Moura não ia aceitar essas condições. É por isso que ele não aceitou o debate logo de início. Ele pensou no meio de fazer com que o Nando Moura não quisesse o debate. Até porque seria muito otarístico o Nando Moura pagar os custos desse debate para esse idiota. Para esse mendigo do caralho. Aí depois ele vai lá e faz. Aí Nando Moura, covarde, fugiu do debate. Arregou. Assim qualquer um fugiria do debate. Não porque eu acho que o Nando Moura não tem o dinheiro. Eu não estou defendendo o Nando Moura. Estou falando sobre a esquerda como está querendo foder o governo do Brasil. Quanto hoje parece que o Brasil vai andar. Então eu não sou defensor do Nando Moura. Sou defensor da política e não do político. Sou defensor do Brasil. Então o Senério Bugalha não soma nada. Só diminui. É um idiota, um ridículo. Que agora o ridículo do Felipe Neto abraçou. E toda hora vai lá e assiste lá para ele comprar a briga dele, do Felipe Neto, contra o Nando Moura. Quando o Felipe Neto viu que passou vergonha em debate. Quando o Felipe Neto passou vergonha em debate lá com o Marcos Feliciano. Que foi querer falar bonitinho igual Kefra Lacradora. Ele foi lacrar e acabou se fodendo. Então o réu de Bugalha é um idiota. Só o idiota que está vendo que tudo que ele fez ali foi para não participar do debate. Só para não ser aceita o debate. Porque ninguém ia aceitar essas condições que ele está pedindo. E que é um voo direto para o Brasil que não quer passar 72 horas no avião. Como que o ridículo desse que é opinar na política do Brasil. Como que o ridículo desse se chama resistência. Agora, depois do Felipe Neto abraçou, agora eu sou resistência. Resistência de que? Se nem no Brasil ele mora. E tem gente que ainda abate o pompo um otário desse. Ainda abate o pompo um otário desse. Nem no Brasil ele mora. Nem competência para morar no Brasil ele teve. E agora está de historinha na internet. E os esquerdinhas estão abraçando a causa. Felipe Neto se perdeu no caminho. Um camarada que conseguiu alcançar o que ele alcançou. Fez grandes coisas. E hoje virou um lixo humano. Um merda. Um bosta. E um cocô. E é isso aí. E fim de papo.